E isso Salve rapaziada, meu nome é Johnny e você está no canal apaixonado por motores E antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário para fortalecer É isso aí rapaziada, bora para o vídeo É o enquadro da civil É o que está sendo documento da moto Comando da moto, CNH e documento Está passei de fora, do rosto, do vizê E o que está passei CNH e documento da moto, tá? Tá, e o celular vai ter agora Aí dá para ele puxar pelo QR code Deixa eu te falar um negócio com você O QR code não funciona nessas placas aí, vai ficar imitado totalmente Tem que andar com o documento físico Se andar com o aplicativo que não tiver Tá, leva Não, eu sei, é porque, meu senhor Importes, boas e retórias Ou digital ou papel Beleza, filho? Convencia isso aí, deixa eu dar uma olhada É habilitação, né? É porque eu sou para acidente ontem aí É que é para o celular Falou, polícia, valeu Olha, isso é comando, hein? Retrovisão quebrado Mas o cara está aqui para ir atrás de moto roubada Não está para atrasar os outros não, é? Agradecer a polícia civil Não está para atrasar os outros não, é? Porque... Isso aí é comando de verdade Adorou Vai entrar lá Joga na rede aí Joga na rede, hein? Joga na rede, gente Joga na rede Acompanhamento na geral As crianças aí! As crianças aí, vacilão! Acompanhamento na região Olha as crianças aí, vacilão! Acompanhamento na rua As crianças aí, vacilão! Já tá Ô time, jogou na rede? Joguei, já está abrindo o apoio Ae, boa, agora é nós Agora é nosso time Quer brincar? Ae Deixa que eu vá atrás dele Chico Vai lá Chico, pega ele Indivíduo, indivíduo fugiu a pé Camiseta branca, calça jeans Sentindo São Geraldo, quer sério? Abandonar a motocicleta Desce Mimesquita no encalço dele, quer sério? Vai Para Para Perdeu Perdeu Vai pro chão Vai pro chão Vai pro chão Vai Vai, fica no chão Tio Fica no chão Qual é o pé da moto? Nada tio Coloca a mão nas costas Põe a mão nas costas Põe a mão nas costas tio Põe a mão nas costas Põe a mão nas costas Fica no chão! Tem criança aqui, dá licença! Tem trabalho da policiais? Tá no chão! Vem pra cima aí chefe! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima! Vem pra cima de mim, João! Pega a moto! Pega a moto! Vem pra cima! O moleque deu um pinote, velho! Caralho! Tem passagem, mano? Tem, senhor! No assalto! Eu só fugi de vocês, mano, porque minha placa tava coberta, mano! Se tivessem descoberto, eu tinha parado! Aqui já tá no turbo! É, aqui é o turbo dela! Dizem que ele tava confiante com isso aí! Vamos! Aí sim! Bom dia, bom dia. Bom dia! Bom dia! Eu vou buscar um exame para minha sogra aqui do outro lado A moto do senhor? Sim Meu nome é o senhor? É em idioma Eu trabalho com Hi-food, aplicativo Sim Valeu, bom trabalho Olha só Mano, que doideira A placa dele está tampada rapaziada Eu vou mostrar para vocês ali Olha lá Está faltando um número depois do 1 Ele nem levanta a placa Ele não percebeu, tá ligado? Que é tipo... O bagulho que está tampando É branco com bagulho azul Então não dá para ver aqui Está duperado, tá ligado? Olha lá, olha lá Pete o pé Aqui, tu mete o pé Não dá para ver aqui Vai abrir, prendindo a pista O que é isso? Sentindo a sair, sentindo a sair O que é isso? 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 Tá com droga? Tem certeza? Quer passagem? Não Você é habilitado? Deu comentar a moto com você? Não Não? Deixa uns tapings aqui Fazer graça Você mora onde? E os homens vão parar ele Não vai Já vai intimar o bichão Tá Pô Caralho mano, pararam o gato Ele foi liberado mano, ainda bem Ah, os caras viram que a moto não é roubada Não A mão no guidão aí Pode descer moça Não, você não né filho Pode descer agora Pode descer agora Pode descer agora Pode tirar aqui Coloca a mão na cabeça Isso, pra uma certeza Que boa É assim, entendeu? Aham Como sempre que você tem na cintura Tá bom Beleza? Beleza Agora tá tranquilo, vamos virar de trinta aí Você anda com medo da moto? Não, a moto tá atrasada senhor E habilitação? Não tem também Não tem? E agora? Você vai com essa moto de casa? Já desceu aqui pra comprar uma cebola É da onde? Foi daqui mesmo, mora aqui na rua O que que você faz essa moto? Você trabalha com ela? Trabalha, às vezes Às vezes Quando aparece Motoboy Quando aparece alguém falta Ixi, essa moto aí tá toda Toda atrasada Só pra rodar né filho É Pode tombar pro seu lado aí filho O que que aconteceu aqui? No que? Esse motor aí Não, já comprei ela assim mesmo a moto Não, não Esse motor não é dela né Só pra rodar só ela Tem uma puxada do despachante Bate tudo, entendeu? Não resolve Ela é... 2005 né? É, tem aqui ó E esse motor, que ano que ele é? Tomar já de moto? Esse motor não é dela Esse motor não é dela Esse motor é uma 160 Tá todo raspado o número? Aí ó, aqui ó Essa moto é 2005, tá vendo? Uhum Só que o kit inteiro é 160 Isso aqui já tá errado O cara... Olha essa moto aqui O cara fala era uma... Já se bate pô Aí ó, tá até com... Tá até com... Então, quando eu comprei ela Eu falei pro moleque Eu falei, vou fazer uma puxada do despachante Manda aí Ele mandou tudo Numeração, placa Como é que você puxa o número do motor? Se não tem motor? Meu motor eu não puxei Por que não tem? Eu queria saber que tem que puxar motor O motor é de outra moto Vira ela aí, filho Vira aí Tá com o documento seu aí? Tá aqui em casa Quer ele em casa? Sim, mas tem algum problema com a justiça? Não Nada? Nunca? Por que você fala com a delegacia? Eu sou motoca Toca? Vai na rua? Às vezes quando eu sou gráfico Traço frio antes, né? Só que eu tô desempregado Aí eu peguei ela Quando alguém falta na pizzaria Às vezes até que mesmo Não sou Vai lá no mesmo, tá? Não, eu vou lá então Não Não, senhor Não precisa mais não Eu pego, senhor Não precisa mais não Você tá com uma vantagem, senhor Não, eu vou lá aqui, ó Vou lá Vamos lá, senhor Vamos lá Dei ruim, dei ruim, dei ruim, dei ruim, dei ruim Dei ruim demais, hein Eu vi, pô, no GPS não tinha blitz, desce logo Que eu tô todo errado aqui no bagulho Daiguei ontem, mas a bichinha, parece que não deu muito certo não Agora lascou logo aqui já, ó Já começou logo aqui já Aí lascou o rolê Nem saímo de direita Bom dia, senhores Parou, vai pegar todo mundo Fudeu, velho Quero que eu tire aqui? Não precisa não Ligou um pouco mais abaixo Já era o carapalho, já liberou a gente O Iuzera que se livrou Que a moto dele é cinza Agora lascou, hein Bora Tchau 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 Tchau